A gente pode ilustrar como, sabe uma pessoa que está ali fritando alguma coisa e de repente assim, espirra óleo para tudo quanto é lado, óleo quente? E digamos que você está ali perto e espirra em você e você se queima e fica aquela cicatriz? Então, aquela cicatriz, não tem como você arrancar ela, né? Ela vai ficar ali e ela apenas vai estar ali. Mas aí você, ao ver a cicatriz, você vai se lembrar que aquilo é uma marca que alguém espirrou em você. E como que você vai arrancar essa cicatriz, né? Então, podemos ilustrar, por exemplo, como as mentiras do narcisista.